Para arrancar do meu peito esta saudade Eu vim rever o recanto onde nasci Pisar no chão onde brinquei quando criança Tempos de infância que nunca mais esqueci Ao longe vi a montanha azulada E a cachoeira com suas águas prateadas O coração bateu forte no meu peito Quando avistei a escolinha onde estudava Oh, quanta saudade A minha infância que nunca mais esqueci Oh, felicidade Sinto em rever o lugar onde nasci Fui percorrendo a estradinha e relembrando Dos meus amigos que comigo caminhavam Somente Deus pode dizer por onde anda Toda essa gente que sempre esteve ao meu lado Quando avistei o lugar onde morava Meu coração muito se amargurou Minha casinha ali não mais existia E com o tempo tudo ali se transformou Pois, somente Deus pode dizer por onde anda a minha gente Oh, minha terra Por que você hoje está tão diferente E foram tantas lembranças naquela hora Dos meus parentes, meus irmãos e dos meus pais Só um riachos Só um riacho murmurando ali por perto Que poderia entender meus tristes as Ali fiquei alguns momentos meditando Que tudo muda e eu também estou mudado Que nessa vida Que nessa vida tudo passa e se transforma E o que resta são lembranças do passado Pois, somente Deus pode dizer por onde anda a minha gente Oh, minha terra Por que você hoje está tão diferente Oh, quanta saudade A minha infância que nunca mais esqueci Oh, felicidade Sinto em rever o lugar onde nasci Música A CIDADE NO BRASIL